No último dia 8 de outubro, os servidores municipais aqui de Cacoal conseguiram mais uma conquista, ou seja, a aprovação da lei nº 4.324 de 2019. Vamos entender um pouquinho sobre do que se refere essa lei aqui com o Fernando Neves. Fernando, a que se refere essa lei e qual foi essa conquista aqui para os servidores? Bom dia a todos. A produtividade da Secretaria de Obras e Agricultura é uma conquista do SINCEMUC desde 2014, né? E nessa lei, infelizmente na época, ficou vedado a questão do recebimento da média da produtividade quando o servidor estivesse gozando da licença-prêmio. Então, passou-se cinco anos, os servidores começaram a gozar da licença-prêmio e não recebiam nem a produtividade nem a média no gozo da licença-prêmio. Então, a gente entrou junto à administração, protocolamos o ofício requerendo a alteração da lei e o procurador, doutor Caio, nos atendeu em nome da administração da prefeita e encaminhou o projeto de lei à Câmara, qual foi aprovado, alterando a lei anterior para que os servidores dessas duas secretarias pudessem receber a média da produtividade no gozo da licença-prêmio. Importante ressaltar, Fernando, que no decorrer desse ano, diversas conquistas dos servidores municipais já conseguiram. E essa é mais uma. Com certeza, né? O nosso trabalho aqui é lutar para que as melhorias cheguem aos servidores. Dessa vez, foi as duas secretarias que contemplarão mais de 100 servidores, tanto da SEMAGRE quanto da SEMOSP, e a gente continua lutando para que os demais servidores também possam ser valorizados ou que tenham concessão de benefícios por parte da administração municipal. O que é prioridade a partir de agora? Tem algum outro projeto que vocês estão brigando também para que haja essa conquista desta forma? Na verdade, nós temos uma pauta de reivindicação desde janeiro, que é o início que a gente protocola, né? O início da negociação envolvendo toda a secretaria. Então, está em discussão várias situações, mas ainda não efetivou. Então, na hora que efetivar, a gente vai estar informando aos servidores para estar participando tanto das assembleias quanto da sessão de vereadores que irá aprovar esses benefícios aos servidores. O que é o início do 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 início Obrigado.